Hoje um projeto de autoria do governo do estado que pede autorização para solicitar um empréstimo de 100 milhões de reais O dinheiro será usado para combater a sonegação fiscal no Maranhão Com 26 votos a favor e 7 contra, foi aprovado o projeto de lei do governo do estado que pedia autorização da Assembleia Legislativa para um empréstimo de mais de 100 milhões de reais ao Banco Interamericano de Desenvolvimento para o projeto de modernização da gestão fiscal do estado A oposição diz que o projeto pode endividar o estado Já a bancada que é favorável ao governo diz que a mudança pode combater a sonegação fiscal Ele vai permitir que melhore a capacidade do estado de fiscalizar, promovendo a justiça fiscal fazendo com que todos paguem impostos de forma igual A sessão foi marcada por causa de um pedido de urgência da base do governo mesmo após a oposição pedir a análise do projeto No diário oficial, o requerimento pedia a presença do secretário de estado da fazenda Marcelo Ribeiro em novembro na Assembleia Legislativa para prestar esclarecimento sobre o projeto O pedido foi negado É um absurdo fazer com que os maranhenses paguem mais de 100 milhões de reais através de um empréstimo para o governo do estado para aumentar o sistema de cobrança de impostos no Maranhão Este é o quarto pedido de empréstimo feito pela atual gestão do governo do estado O que preocupa a classe empresarial A Associação Comercial do Maranhão pediu a suspensão da votação por causa de dúvidas Mas mesmo assim, o projeto foi aprovado sem maiores explicações A oposição vai pedir agora um requerimento de informação sobre os empréstimos do governo e quer acompanhar também a elaboração do contrato com o banco Que a gente possa promover uma justiça fiscal aqui no estado onde todos paguem Dessa forma nós não precisaremos tão cedo fazer qualquer reajuste na questão de alíquotas de imposto Nós entendemos que essa modernização é nada mais nada menos do que cobrar mais imposto arrochar mais o empresariado e fazer com que a nossa economia consiga não se desenvolver da forma correta que tem que ser feita